Quando se escreve uma equação química, é importante verificar se ela está balanceada, ou seja, se o número de átomos de cada elemento é o mesmo em ambos os lados da equação. Os coeficientes estequiométricos são usados antes dos símbolos para realizar balanceamentos e devem ser sempre os menores números inteiros possíveis. Se os coeficientes estequiométricos forem respectivamente x, y e z, temos que xH2 mais yO2 igual a zH2O. Assim sendo, a soma dos coeficientes para a menor solução inteira da equação de balanceamento é de... Aí você tem os itens. Muito bem, foi dada a equação, nós devemos balanceá-la, ou seja, encontrar os menores números inteiros positivos x, y e z, tais que essa igualdade é verdadeira. A quantidade de átomos de um determinado elemento de um lado tem que ser a mesma do outro. Se você colocar no lugar do x o número 1, então aqui você teria dois átomos de hidrogênio. Para que aqui ficassem dois átomos de hidrogênio, o z teria que ser 1. Mas se o z fosse 1, teríamos apenas um átomo de oxigênio. E não pode, porque a quantidade de átomos de oxigênio aqui vai ser um múltiplo de 2, né? Porque você tem yO2. Então não dá desse jeito. Você passa para a próxima possibilidade. Se no lugar do x for 2, você vai ter 2 vezes H2. Então você vai ter quatro átomos de hidrogênio aqui. Então o z também teria que ser 2. Então ficaria aqui com quatro átomos de hidrogênio e ficaria com dois átomos de oxigênio. Então para que aqui ficassem apenas dois átomos de oxigênio, nesse caso o y teria que ser 1. Então você pensa um pouquinho e chega nessa solução com muita tranquilidade. Veja que nessa equação balanceada aqui temos quatro átomos de hidrogênio, de um lado e do outro também. Dois átomos de oxigênio de um lado e do outro também. Então basta agora somar 2 mais 1 mais 2. 2 mais 1 é 3. 3 mais 2 é 5. Então a resposta é o item C. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei para dar uma força para o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!